Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e Enasp. Enasp.